Fala galera, aqui é o Abcinto, mais um episódio de Roblox, o simulador, outro aniversário, showdown, vou mostrar uns novos aliens pra vocês, eu tô aqui com a Ike, fala aí, Ike E aí? Tô com o burilo, fala aí, burilos E aí, galera? Ó, cê tá ligado que vai ser o sistema de batalha entre nós, né? Então se achar, pra matar, entendeu? Pra ser baixado Ah, eu tô muito delegado, virou o alien X, então? E aí já é pela ação, pô, cê tá de sacanagem? Vamos só, olha aqui, ó, todo mundo usando só o Ben 10 Universal, o Omniverse, entendeu? Só o Omniverse Tá bom, tá bom Porque nem eu jogo esses daqui, então nem eu sei jogar, eu peguei o Lego agora, eu tô perto do Sr. Sorvete Tá bom, vou virar o Omniverse aqui Peguei o Paulinho de... Vou virar o Omniverse Não é? Não tem o Alex, esse nome Não, mas tem ele, ele tem o M10 Omniverse Aham Pô, esse aqui parece ser bom pra caramba, ó, eu tenho um cara aqui que tá sem cabeça, sem braço, mano É você que tá aqui? Eu sabia, o Tice Blocks Segura esse bloco na cabeça Nossa, tirou pouco, bom Nossa, eu peguei um que é mais devagar aqui, né? Ih, eu perdi minha mão Ah, cheguei aqui Cê me travou Sacanagem, mano, bugou meu personagem, aí eu travado aqui Ó o Murilo, ó o Murilo, ó Isso, vai ter volta, mano Que isso, meu amigo tava bugado, travado ali, jogaram o Gotham na minha cara Calma aí Também eu ajudei você, eu destravei você Destravou, é isso aí, mano Isso aí, pasteiragem Ah, mano, o cara tá me matando aqui É você? É Que isso? Tão bicho Caique tá te combando aí, você não tá nem percebendo Que bicho é esse? Deixa eu pegar esse aqui Que bicho é esse? Ah, mas chegou o Matheus, saiu aqui, mano Pode usar a cura no meio da batalha? Pode Então vem a mão Tá cheio de dinheiro aí, né? É Flying Pact Vamos ver se eu consigo soltar isso aqui Nossa senhora, eu esqueci como que era isso aqui Ah, eu agarrei o Kaique Nossa, bati a cabeça na parede Solta, solta Ah, não, morri Ah, sabia Pô, chegou um alien chido do meu lado, mano Não tem como correr Isso aí parece um tatu Isso aí, Kaique Esses aliens aqui, eu acho que nem eu testei, mano, direito, tá ligado? É muito alien estranho Dom Inverse, eu acho que o melhorzinho é esse Vampire aqui Porque ele suga a vida dos outros Combate Ah, não Isso aí foi sacanagem, mano Lohan foi sacanagem O que eu vou virar, deixa eu ver O Homem Inverse tem um alien chido, só vira aí Não, mas alien chido também é apelação, pô XLR8 alien chido, tá anulado É muita apelação Eu virei um feedback É one hit o negócio, pô Ai Deixa eu ter Calma, eu vou pegar ele de novo aqui Olha o Davi aqui, mano Eu morri duas vezes Duas vezes foi pra alien chido, mano Nossa Pra alien chido Tô, segura esse combo aqui Toma Eu nunca sei onde eu tô Você tá no Discord Ah Continue Meu, eu tô na minha casa Ah, o Lohan Ah, sai fora o Lohan O Lohan não tá no negócio Cadê? Ele tá no Discord, né? Ele tá me perseguindo aqui até umas horas Ai, meu Deus O que que tá morto? Sou eu? Vem a cá Ah Ah, você tá com uma lix Falei pra você É apelação Mas tá uma zola esse cara Ele não respeita a regra do jogo Ah, eu morri, matei Morri ou matei Ah, eu matei Eu volto a alien chido na minha frente Você mateu ou morreu? Matei o Lohan e o Kaique me matou Você falei se mateu ou morreu? Eu matei e morreu Calma aí, tô voltando Olha o Lohan aqui, ó É muito... Ah, eu vou dar reset aqui Vou escolher outro A alien chido é muito apelão Eu vou de Kevin11 agora Vamos ver se é bom Pelo menos ele é rápido Pode ver Ele tá no universo, o Kevin11, pô Aqui, ó Tem um cara aqui, ó Cheguei aqui Não sei o que eu viro Ah, é? Sabe que ele... Ah, é? Ah, eu vou virar o... Choque Squat Nossa O que? Choque Squat É um macaco elétrico Ele tem um chifre igual o Anem X Só que não é o Anem X Nossa, tomei uma pedra na cabeça agora É, você... Nossa, o seu parece homem de... Ah, não é você não Olha o Lohan aqui, ó Tem um aqui que parece homem de ferro Só que homem de ferro com o rabo Caramba, eu tô tomando muita pedra na cabeça aqui Olha o Lohan aqui Olha o Lohan Deixa eu aumentar a minha vida aqui de leves, né? Só um choppzinho de leves Mostra a cara do meu Cadê eu? Cadê você? Eu tô na praia, mano Ah, tô indo pra fora agora Nossa, acertei um morrão no cara O cara vai acertar de mim Olha o que é eu Olha a minha cara Nossa, aqui, ó Esse aqui Alguém me ajuda Nossa, cara Eu cheguei no meio de quatro aliens ali e morri Não sei como Eu e mais um morreu ali Não deu nem chance Eu tentei fugir, mas já era Lohan morreu Você é a Gwen? Quem é a Gwen? O Kaique Oh, Leviossau Leviossau Vou pegar o Ornomossauro agora Vamos ver se é bom O meu é elétrico O seu Ornomossauro, o ruim dele é que ele é muito lento, mano Botei Morreu, viu, eu vi Eu matei, mas morri também Olha o Lohan atrás de água Já era, morri Eu vou ver algum personagem que tem telefone Eu posso usar o Murrão contra o Alien X com Ornomossauro Só que não adianta Porque se ele soltar o poder dele forte, eu morro Vou virar o Ultratan 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 Toma esse Murrão Ah, morri Aí, eu falei pra você, ó O que adiantou? Eu sentei o Murrão com Ornomossauro no Alien X A hora que bateu, voltou Ele soltou o poder mais forte dele e me matou Aí, que que a situação fica meio complicada Aí, mudou o Alien X Eu sou, eu acho que você sou o único que não pegou o Alien X ainda Tô pegando os outros, só pra testar qual que é os novos aqui Eu também não peguei o Alien X Pegar essa galinha aqui, voadora Vamos ver o que que essa galinha faz Galinha Grouchy Wave Galinha voadora só conhece por um Pokémon O último tem uma galinha voadora aí Eu conheci Minecraft por Pokémon Eu escolhi o Fogo Fato Frist Impact, vamos ver o que que é isso aqui Ah, é o do Jogo de Corpo Caramba, eu dei uma só e o cara morreu Eu tô andando pela cidade Essa galinha aqui é boa Tá, agora eu vou matar todo mundo Morri Agora eu vou matar todo mundo, morri Esse fez seu sentido Ô, tem como você tá no banco da praça, vocês viram isso? Não sabia dessa não Tem? Tem? Nossa Ah, pronto, agora eu me teleportar pra outro mundo O que que eu faço aqui? Por isso, cara, eu vou matar todo mundo Eu vou matar ele Eu tô com o XLR8 Ô, eu me dei de portada pra outro mundo E agora o que que eu faço? Agora você dá reset Yes Muito obrigado Aí pronto Não, o cara me deu Aqui, ó Vem aqui pra vocês verem Perto da frente da casa do bem Tá, tô indo Olha as ideias, mano Ficar aqui de boa Relaxando Olha o Lohan ali, ó Lohan tá de alien X ainda Cadê você? Tô aqui, você tá no banco aqui? Você tá vendo aqui não? Você passou na minha frente, pô Do outro lado da rua Ai Tem um XLR8 te batendo aí, ó Senta aí do lado aí Olha os caras me matando Olha, eu sabia Nossa, você é uma galinha É o que eu falei pra você É uma galinha, mano Personagem de galinha Ah, olha aí Mas esse cara aí Destrói a situação Matei ele também Mas morri Tô na paz aqui no banco Sentado, relaxar Ah, você morreu também? Morri, lógico Ele deu um tornado De um e dois no banco Sentado de boa ali É, só que eu matei ele Do mesmo jeito Você soltou o tornado aí também? Eu nem vi Não, eu soltei o High Speed lá Que o negócio que faz O negócio que faz O negócio lá Entendeu? Pegar o friagem agora Pra testar um pouco Peguei esses alerôs de novo Eu tô indo pra praia Já tava na praia Eu tava indo Sentar lá no banco de novo Murilo, TV É carro que passou É carro de som? Pra você ter televisão Esse negócio Já ia perguntar pra você Quanto foi o Corinthians Será que dá pra congelar Os outros com esse aqui? Deixa eu ver Nossa, não é que dá Rapaz Eu tinha esquecido Essa situação Tô na praia Nossa, meu amigo Deu um giratório No ar ali Nossa, eu vi Olha, congeleu o cara De novo Sacanagem Você congelou eu Congelou seis dois Olha lá Que da hora Olha, eu sabia Eu sabia que ele ia vir aqui Eu vou te matar agora Eu travei Ah, eu não consegui congelar O cara Eu tô congelado Do mesmo jeito ainda Pula Deixa eu ver Você tá congelado de novo? Não Eu tô bugado Você me congelou E eu não consigo mais andar Eu tô matando um Alenx Ah, mentira O cara soltou Aquele poderzinho Ah, eu matei um Alenx 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 Uma bolinha Já me tombou Mandou nem tempo Vamos ver Tem mais personagem Aqui ainda O Lohan me mata E morre Tá ligado Toda hora É Eu nasci Isso aí Rolando Vou pegar o feedback Que isso é bom O feedback É bom O Alenx Matou três De uma vez Quatro Comigo Claro que esse Eu esqueci o nome Do ataque Mas Ele é muito forte Nossa, esse choquezinho É bom demais É, falei que O feedback É bom Nossa, eu dei um choque No cara Que eu dei um choque Em mim Cara Sem noção É, o Olho Calma aí Deixa só eu morrer Nossa, matei Ele errou aí Nossa, agora Aqui Aqui tá lagado Bugou um monte De negócio ali Nossa, matei Matei o bem E matei o outro Cara aqui ainda E você me matou Você era o bem Não, eu era o cara Do olho Sim, eu vi Ah, pronto Vai Nós três de ultimate Vamos pegar o ultimate Agora Tá, deixa eu pegar o ultimate Ultimate marcar caranha Já Já? Eu vou pegar o arnomossauro Sabe por que eu ia pegar? Eu vou pegar o ultimate Bola de canhão Não, eu vou pegar o ultimate É, pode tirar o ruído Não, eu vou pegar o ultimate Sonfire Sonfire Só que ele não tem cabeça Cadê? Vamos pra praia Vamos pra praia Eu tô na praia Ah não, perto da loja Vai na loja do voo Max lá Tá, tô indo Eu tenho uma loja de canhão aqui Só que eu já usei E fui Eu fui rolando pra praia Agora eu tô andando Eu vou chegar lá Eu vou atacar Eu já cheguei na loja Eu tô aqui perto Tô vendo Tô vendo lá na frente O ultimate fogo fato? Quem que Meu Deus Tem dois ultimate fogo fato? Eu sou o da frente Ai Toma Eu ainda sou impiedade Nossa Eu já tirei vida pra caramba Você já Ah, meu poder Não tem aqui Eu tô tentando achar você Mas eu não pergunto Caramba, a mim tá muito travado Toma Bomba Nossa Bateu o macacaranho Macaca Nossa, você tá pulando aqui Não é uma gazela Que vem aqui, macacaranho Você tá porrada Eu tomei o nas costas aqui Tem um Tem um Cara do Igualzinho Que me acerta nas costas Eu vi Eu falei Quem que é ele Me ajuda Murilo Agora é sacanagem Não Ele que não me viu Ah, não Mentira Eu não tenho matado Murilo Meu amigo ficou lerdo O macacaranho Deixa o homem lento Ele Casteia Preso no pé Ali Oh, dá Deus pra galera Vocês dois Já deu bastante tempo Já Falou galera Falou galera Deixa o like Compartilha com os amigos E manda sugestões Nos comentários Falou Tchau 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 Tchau